Dia de retoque de raiz aqui com o Enei, eu adoro quando chega esse momento. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu quarto retoque de raiz. Eu fiquei muito mais de 30 dias sem aplicar Enei nesse cabelo. Minha raiz gritou. Mas deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho, pra vocês assim, bem melhor. Pra vocês verem como que está a minha raiz, tá? Depois de quatro retoques, ele está... quatro ou três? Tô meio confusa. Mas depois de três ou quatro retoques, a minha raiz seca naturalmente está desse jeito, tá vendo? Eu coloquei o primeiro retoque, vocês vão ver nos vídeos dos shorts, que a minha raiz estava gritando, não estava desse jeito, gente. E a lateral, eu não sei se com vocês é assim também, a lateral é muito mais difícil de alisar, tá, gente? Eu tenho muito mais dificuldade de alisar as laterais do que a parte de trás, que eu vou mostrar pra vocês também. Agora, vocês vão ver que a parte de trás está muito mais baixinha, tá vendo? Mais lisinho, menos ondulado e tudo mais. Agora, a lateral, gente, é a parte mais... como é que eu vou dizer? Mais onduladinha. Mesmo assim, já chegou bastante alisamento aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou aplicar aqui agora com vocês o meu quarto retoque, eu vou confirmar assim como quarto, na parte do cabelo toda, né? É, raiz atrás e raiz nas laterais. E as próximas aplicações vai ser somente lateral, a parte que não alisou muito bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é desembarassar esse cabelo, papapá, já tem minhas presilhas de guerra. Eu tenho aplicado com o cabelo partido no meio, porque eu sinto que assim eu consigo um alisamento maior. Se você já tá gostando desse vídeo, gente, deixa o seu like, é muito importante o seu gostei, sabe? Isso ajuda muito no conteúdo aqui da gente. Tá cada vez mais difícil, né? O YouTube, ele não entrega, já não entregava os vídeos agora, então as coisas estão ficando mais complicadas, ó. Ó, eu divido assim as laterais, ó, eu boto minha presilhazinha assim, ó. E eu vou dividir aqui também, eu tenho aplicado no meio. Eu começo a aplicação na parte de trás. Eu posso passar o pré-pull antes, ultimamente eu tenho passado depois que eu aplico na raiz, eu venho com o pré-pull em todo o comprimento. Como o meu cabelo já tá bem oleoso, tá vendo, ó? Há uma oleosidade nele, não sei se vocês vão conseguirem perceber. Deixa eu acender a luz. Ó, tentei mudar aqui o ângulo da câmera pra vocês verem, mas há uma oleosidade, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Aplicar o Enem aqui nas costas e tudo mais. Ó, minha gente, o Enem que eu estou usando é esse bonito aqui, pelúcia médio, tá? Eu amo esse Enem da Embeleze, é o meu favorito. Eu já testei o Rosinha e eu ainda prefiro ficar com esse, tá? Não adianta, o cabelo quando ele se dá, ele se dá. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não gosto muito de ficar trocando de Enem, eu passo um bom tempo com aquele Enem. Vocês lembram que eu usei um bom tempo um outro Enem e aí voltei pra esse, porque quando eu comecei a usar Enem foi com ele e ele é muito bom. Talvez que eu olhar aqui pro lado, meu amorzinho, é porque eu estou focando aqui, ó, no Enem que tá ali do outro lado. Minha presilha, vou tentar mostrar pra vocês um pouco como é que eu faço. Ah, fácil. Ah, fácil. Ah, claro. Tá, 라bia. Ah, rápido. Ah, letra. E aí, gente. Ah, ele já conhece o professor do Hon 90,式o de Conhecer. Ah, tá? Ah, tá. Ah, tá? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. não ia aplicar atrás não, mas vou aplicar também vou aplicar porque vou mostrar pra vocês todo esse passo a passo maravilhoso, incrível que eu estou aqui fazendo com vocês num domingo abençoado que tá nublado tá nublado minha gente enquanto eu tô aqui aplicando fala aí pra mim qual é o enê que você usa ou se você não usa enê e tem vontade de usar, qual é o enê que você tá pensando assim que você poderia começar se você quer alguma dica vai deixar aí nos comentários gente, uma coisa que é de extrema importância e eu sei que vocês já me viram aqui aplicar o enê forte mas o meu cabelo ele é fino e eu já falei isso em outros vídeos e vou falar aqui com vocês porque que eu já usei o enê forte, pelúcia né, desse mesmo forte quando eu fico dois meses eu, tá, mas eu faço isso por minha conta e risco e eu não aconselho que você faça por sua conta e risco quando eu fico aí dois meses sem aplicar enê que eu já fiquei, tá gente dois, várias vezes dois meses e meio o meu cabelo gente ele, nossa ele muda assim da água pro vinho não tem condições e aí o que acontece o médio às vezes ele não dá conta é, não é que ele não dá conta de alisar ele vai demorar um pouquinho mais, tô botando mais mais enêzinho aqui porque aí já faltou mais né ele demora um pouquinho mais pra alisar porque a minha raiz fica muito crespa e aí eu compro na maioria das vezes um enê forte faço duas aplicações com forte pra dar aquela aquela baixada na raiz e aí eu prossigo com o médio isso é um risco? é um risco eu devo fazer isso mas não você não deve fazer isso eu evito fazer isso o máximo possível então eu tenho que evitar deixar dois meses dois meses e meio quase três sem enê e eu tô conseguindo fazer isso mas o enê certo pro meu cabelo é potência média não tem essa gente é média porque meu cabelo é fino então você tá pensando em usar enê e o seu cabelo é tipo parecido com o meu fininho não comece com a potência forte seja lá qual for né que você for escolher tá comece com a potência média e gente enê é teste você vai usar ele um né você vai escolher gostou fica não fica trocando não fica trocando isso pode ser um tiro no pé sabia disso você numa troca você pode desencadear uma quebra e cara o enê quando dá vale pra quebrar o cabelo gente o situação difícil de resolver resolve resolve mas gente é um desgaste tão grande que eu prefiro te aconselhar que se você encontrou o enê que você tá satisfeita tu olha pro seu cabelo e diz o meu cabelo tá um luxo maravilhoso fica nele meu amor fica nele não troca tá bom faz esse combinadinho aí pela sua saúde mental e pela saúde capilar não troca de enê agora se você não tá usando enê e não tá sentindo aquela aquela mágica sabe aquela coisa do cabelo não tá alisando de jeito nenhum faço técnica da chapinha eu faço não sei o que possa ser que o enê ele não tenha se dado bem eu usei o rosinha poxa o que que aconteceu me desencadeou uma oleosidade por isso que eu falo que a troca pode ocasionar algumas coisas então quando eu usei meu cabelo meu couro cabeludo ficou muito mais oleoso e eu creio que seja por conta do azeite de oliva preto e o meu cabelo começou a querer é dar uma quedinha aí eu parei com ele quando eu parei com ele foi só eu parar dei um tempinho e agora eu voltei pro meu enê normalzinho que é esse aqui pronto o cabelo tá lindo maravilhoso então assim essa é a questão e se você também está atrás daquele liso chapado meu amor você esquece que com o enê você não vai ter esse liso chapado você sempre vai ter uma ondulação na sua cabeça tá toda a enesada sabe do que eu tô falando você alisa né você passa o enê mas tem uma ondulação que fica aqui por dentro e tipo isso é de boa gente eu prefiro ter essa ondulação e ter um cabelo ali inteiro bonito do que ficar atrás daquele liso chapado com o enê tacando o enê direto 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 e o cabelo não aguentar entendeu eu que tenho uma estrutura fina eu tenho que tomar muito cuidado com isso e te aconselho também a ter o mesmo cuidado e ó quando você passa o enê uma coisa que é muito importante você passar o enê na direção do fio por exemplo aqui os meus fios eles descem aqui na lateral para a direita né e tem o para a esquerda e eu passo o enê nessa na mesma direção eu não puxo todo o cabelo para trás antes eu fazia isso eu sofria de muita quebra capilar muitos anos atrás então assim o cabelo de trás você puxa para trás os dos lados vai pular você vai na direção que seu fio de cabelo está caindo você vai ver que vai dar muito certo até o alisamento vai melhorar bastante então minha gente eu vou usar esse óleo de argã condicionador como pré-pull e agora aqui são elas o que que eu faço tá vendo essas partes meio embaraçadas eu venho pegando pelas pontinhas assim ó muito cuidadinho devagarzinho bonitinho até eu desembarassar tá vendo ó aqui eu encosto um pouquinho aqui mas não faz muita diferença não desembarassou para a gente poder passar o pré-pull é eu aconselho você passar antes só que vira e mexe eu na assim ando meio que esquecendo de passar ó pronto agora atrás eu faço a mesma coisa a gente parte para a parte boa condicionador e aí eu chego bem com o creme bem pertozinho da onde tá onde o Enê parou primeiro eu venho aqui embaixo ó e subo até bem partezinho é assim pronto aqui eu só botar minha bolsa plástica de mercadinho vou deixar uma hora e é claro hoje até eu finalizar gente assim eu vou usar um produto que eu não vou mostrar para vocês aqui posso até mostrar o que eu usei né mas provavelmente é mais provável que eu não mostre porque é uma resenha que eu vou gravar então vai ficar para resenha mas eu vou mostrar para vocês o resultado do alisamento amanhã no dia seguinte com certeza talvez o tempo não vai estar nublado então vai ter um sol mais aqui mas pá mas eu mostro para vocês o resultado desse gatão e mostro claro pelo menos o que eu finalizei combinado? já volto cheguei aqui minha gente com o resultado do quarto retoque desse cabelo maravilhoso ó tentei aqui pegar um pouquinho hoje já o sol já apareceu né que tá vendo aqui a margarida sendo iluminada por esse sol maravilhoso mas não vou deixar de mostrar o resultado do cabelo da minha raiz tá bom gente? quarta aplicação como vocês viram tudo eu quero mostrar aqui aproveitar essa iluminação natural para vocês verem a ondulação aqui vou abrir por dentro olha como é que tá tá vendo? já tá dando aquela melhorada mas ainda tem uma ondulação bem significativa aqui já que em cima não é tanto tá vendo? a parte aqui de cima como eu tenho aplicado o Enem no meio né acho que eu tenho partido no meio ó tá vendo? tava muito mais enrolado aqui ó o meu baby hair ele cede bem rapidinho o alisamento do Enem é uma coisa assim incrível ó vou tentar mostrar aqui esse lado é sempre um pouco mais complicado de mostrar resultado vou tentar virar assim pra vocês podem ver que essas partes de baixo são bem mais significativas do que mais pro meio do cabelo agora vou mostrar atrás pra vocês verem como é que ficou o alisamento ó e a câmera aqui por conta do sol essa parte aqui vocês percebam que ela tá mais viradinha pra dentro e essa não tá vendo? nessa que tá mais reta o que que aconteceu? eu dormi de toucanero tá? eu finalizei normalmente gente passei um óleozinho como eu sempre passo no cabelo úmido nas pontas vim, pulivim deixei secar naturalmente e aí na hora de dormir botei a toucanero briguei com ela de madrugada eu tirei tentei botar de novo e causou essa essa como é que fala? isso aqui ó essas marcações foi da toucanero tá vendo? que ela veio pra trás da orelha aí essa ponta ficou viradinha essa não já não tô mais lidão muito bem com a toucanero eu sou assim eu uso deixo de usar mas enfim a gente vai falar o que? do alisamento do movimento gente o meu cabelo tá muito ele tá respondendo muito bem ao alisamento do pelúcia médio da Embeleze tá? ele tem o meu cabelo ele gosta muito desse Enê em bisnaga o bisnaga ele é apaixonado e o Enê médio né em bisnaga ele dá conta da minha raiz se eu ficar mais de dois meses sem aplicar eu sinto assim igual eu falei no vídeo um pouco a necessidade de pelo menos uma ou duas aplicações com o Enê forte mas assim se eu pegar regularmente uma vez ao mês pegar ali e usar o Enê médio eu consigo manter minha raiz assim de um jeito maravilhoso eu vou continuar as aplicações nas laterais porque atrás já não me incomoda a gente atrás pra mim esse liso aqui de trás por mais que por dentro possa estar né está assim enrolado assim no todo não dá pra perceber então não me incomoda porém nas laterais eu tenho assim essa resistência então sim quero e preciso continuar a aplicação então talvez eu aplique aqui mais duas ou três vezes só lateral atrás pra mim já deu tá tudo certo lindo maravilhoso tá minha gente esse foi o nosso retoque aí de Enê se você gostou deixa o seu like tá gostando desse tipo de vídeo que a gente já começa já com a mão na massa ali pra fazer o que tem que ser feito e mostrar resultado que é o que a gente quer é o que a gente gosta não é verdade? ó um beijo nesse seu coração se você quiser experimentar esse Enê começar com esse Enê pelúcia se você nunca usou e gostaria de tentar eu vou deixar o meu cupom de desconto pra você adquirir diretamente na loja da Embeleze tá? mas você também vai achar em farmácia em loja de cosméticos gente tipo o Enê né pelúcia de Embeleze é o Enê mais fácil de se achar nessa vida tá bom? então é isso ai gente eu sou a Enê e eu tô com muito muito orgulho Enê é um problema mas ele é um amor fora de série ó beijão nesse coração qualquer dúvida vem pros comentários que eu retorno aqui pra gente bater aquele papo tá bom? fui! Tchau